Nem tanto do crudo nico Nem tanto do crudo nico NB Music Pro Bowl Ainda bem, por ti não sou respeitado O respeito não tem valor quanto vindo falso Primeiramente eu já nem sou teu puto Não curto cotas que agem como putos Vim ser mais verdadeiro que esses teus fatos Isto é só o resultado destes teus atos Porque é que o egocêntico não é leal? Ligaste pra minha mãe a churar carta industrial Se sabes que tudo o que eu dizia era real Mexi minimamente e continuou real Por isso só vim dar pornos no teu emocional Essa tua energia só te consome energia Por isso eu só vejo em ti sorrisos de vida vazia Onde é que estão os cambas que tu tanto produzias? Será que lhes deixaste todos de carreira vazia? Aceito as tuas falhas e aprendo com os erros Nenhuma conversa flui se tu tiveres os merros Há quem saber perder pra aprender a ganhar Na era do imediatismo o tempo sempre dirá Ligaste e falamos mais de 30 minutos Joguei-se a uma conversa de adultos Afinal conversava com o imaturo A partir de hoje tornaste o meu puto Não me retires do ânimo leve Falsos profetas tu és mesmo um PR Minha fórmula é um tu és mesmo um CBR Nem estás a respeitar os fios brancos na barba que tens Tratas os teus amigos como se tu fosses o chefe Um homem que não acredita nas suas próprias preces Mais uma vez eu sou disto do que sinto Todos já sabem que dentro do estúdio eu não minto Não há como te dar ouvidos se não conhece o teu interior Mas eu vou te ajudar a conversar contigo mesmo Já sorriu, tô passado, tô alixado, tô futuro 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 Eu sou contra todos aqueles que não aceitam Me dá respeito, querem respeito, mas não aceitam Só protestam Por baixo dos lençóis Existe a verdade que não confessam Socialidade nos seus olhos não apresentam Nas palavras se calhar não sei não Na hipocrisia bura se contentam A realidade é dura por isso inventam Ainda bem que por di não sou respeitado O respeito não tem valor quando vem de um falso Niga Eu até curto do Meyer nem tanto do puto G Essa dica nem era pra ter uma resposta aqui Tens 40, vejo 20, tu tens uma falsidade Eu também só vim aqui responder a tua falsidade Resolva as tuas cenas, depois vem falar comigo Porque o que estás a passar não me compete O tempo enfraquece o mestre que não se adapta E ele é enterrado com os títulos Só mencionaste o meu nome para descredibilizar Se quiseres podes usar a última chamada como gravação Mas não estás um passo a frente Eu sou tão bom ator como tu Não é isso, Cota G? Mas mesmo assim falo com falsos de ânimo leve L.B. Music Não é isso, Cota G? Próxima vez que ligaste fala com mais respeito Não é isso, Cota G? A tua emoção te põe imaturo, puto G Querem respeito mas não respeitam Isso pra mim é ironico Só blessings E foca num ano melhor Que 2023 Não é, Puto G?